Porque jogador de futebol realmente sempre teve muito prestígio, né, cara? É muita moral, né, cara? A mulherada tem aquele negócio da Maria Chuteira, né? É uma verdade, né? Existe mesmo, a gente sabe disso. Tu tinha Maria Chuteira pra ficar vendo você treinando? Várias, várias. O treino do clube era cinco... Não é que você não tá afim que chame de vida? Era cinco, dez piranhas por treino. Eu tinha a mesma doença... Eu tinha a mesma doença que o Michael Douglas e o Fábio Júnior tinham, cara. Eu saia com quatro mulheres por dia. Hoje, depois de tratamento... Mas é nesse horário que você vai estar morrendo, velho? Eu fiz tratamento psiquiátrico, velho. Porra, pode ir, porra. Que é um preabismo. Eu vou mentir pra tu, cara. É porque eu não tenho vício pela droga, pela bebida. Eu era pro sexo, cara. Como é que era a tua rotina, então? Como é que você fazia? Eu chegava de manhã, eu já pegava lá na madrugada e chegava de manhã no treino. Saia do treino, já ia encontrar com outra. Aí, bom, voltava pro treino da tarde, acabava o treino da tarde e era com outra. Aí, de noite, saia eu, Renato, Gaúcho, Tato, que jogou no Vasco. E estúdio C. A parada da gente era de estúdio C, Calígua. Estúdio C, Calígua. Crocodilo depois, né? Crocodilo, foi o Crocodilo. E aquela lá do Posto 6 também. New York? Não, do Posto 6. New York era Ipanela. Privé, New York? Não. Não faz mal, vai qualquer coisa. E o Neudi, que é hoje dono da churrascaria antiga, estido porcão. Ih, até o Neudi tá na história. Tinha aquele apartamento que a gente tinha na Prudentes Moraes, sete horas da manhã. Tu lembra disso, cara? O Neudi também espetava, o Neudi também espetava. Mas não era, era leão de treino. Era leão de treino. Já espetava as carnes. Não, o Neudi era, porra, o Patrô assinava o Renato, o Renato tava com aquela banda. Uma fita amarrada. Aí se tu começar a falar os nomes, vai dar mó merda, né? Vai, tem que segurar. É, tem que segurar.